Mas não é disso que eu estou falando, dessa dificuldade. Isso é só uma dificuldade de entender. Não é uma incapacidade de entender. Como Jesus diz, vós sois incapazes à palavra. Incapazes não têm a competência para entender a minha palavra. Aí você diz, então, que culpa têm essas pessoas por terem essa deficiência cognitiva. Na realidade, não tem ninguém aqui com deficiência cognitiva. Paulo vem a dizer, escrevendo aos coríntios na segunda epístola, na segunda carta, que quando um deles, lá no capítulo 3 e 4, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Então, o problema não é de cognição. O problema é de decisão, de incompreensão. É decidir bloquear. Decidir bloquear. Tem muita gente que me ouve aqui, que bota a culpa, supostamente, num também suposto português, elaborado e difícil que eu falo. Desculpa, não é não. Já houve até um tempo em que eu falava com alguma riqueza de construção, de elaboração. Hoje eu cometo erros de português de propósito, para ver se eu me aproximo. Diminuo, escolho os sinônimos mais básicos, para ver se me faço compreender. Baixo o nível o que eu posso. Eu não consigo baixar mais do que isso. Mas eu baixo o nível para ver se todo mundo entende mesmo, se ninguém fica transferindo para dificuldade de compreensão. Como tem um monte de pastor por aí que diz as ovelhas, não, o Caio é um homem de Deus, mas não vá ouvi-lo, não, porque você não vai entender nada. O que eu ouço por aí de gente me falando, que os seus pastores disseram, olha, não ouço o Caio. Ele é um homem bom. Mas ele diz coisas muito difíceis de compreender, melhor não ouvir, porque senão você vai ficar com conflito. Aí tem um monte de gente apavorada que ouve o conselho pastoral e não chega aqui. Até o dia que, num desespero, se aproximam e entendem tudo. Os filhos de vocês entendem, os adolescentes, os jovens. Todo mundo entende se quiser. Quem quer, entende. Quem não quer, não entende. Portanto, esses indivíduos aqui eram culpados pela sua incapacidade, porque ela não era uma incapacidade plantada na organicidade, na limitação do sistema nervoso, do cérebro. Não tinha nenhuma dificuldade aí. O que tinha era uma decisão psíquica de bloquear, de não entender, de dizer, eu não quero, não quero. É como acontece em qualquer lugar. Se você não gostar do professor de matemática no seu primeiro dia de aula, nos cursos mais básicos da sua aprendizagem, eventualmente você fica com um bloqueio para a matéria, para sempre. ou se física, ou qualquer outra. Às vezes gera um bloqueio. Tem a ver muito mais com a disposição, a indisposição, com a raiva, com a zanga, com antipatia, com o compromisso de não entender, qualquer coisa assim. mas não tem nada a ver com aquilo que seria uma incapacidade de natureza intrínseca. Não. Eles são culpados da não compreensão, porque essa incapacidade de compreender é decisão de não compreensão. Isso aqui no ambiente espiritual. Agora, a mesma coisa, os mesmos princípios servem para a nossa dimensão relacional. Porque a gente frequentemente se torna incapaz de compreender determinadas pessoas, compreendê-las e entendê-las na própria família. É tanta pressuposição, é tanto argumento criado no silêncio da promotoria contra o réu, é tanto argumento do outro contra aquele que virá acusá-lo, de modo que é uma troca de acusações entre pai e filha, mãe e filho, marido e mulher. E as coisas vão ficando assim, diabólicas. Diabólicas, especialmente quando a gente enfia mentira no processo, quando a gente vai desenvolvendo também essas antipatias que são primas já do ódio, da raiva, da repulsa. Quando você desenvolve um sentimento de repulsa em relação a quem quer que seja, o que acontece é que não adianta que a pessoa se comunique melhor, se explique melhor, você já tem um grito de não dentro de você, tem ou não tem? Contra a pessoa, você já não suporta mais nem ouvir a pessoa terminar de dizer o que ela pensa, ou o que foi que ela, no equívoco dela, pensou a teu respeito. você já atropela gritando também, aí o outro se levanta gritando também, e vocês se peitam, e vocês se bicam, e vocês se xingam, e vocês se amaldiçoam tantas vezes, mas são incapazes de ouvir um ao outro, incapazes. O que é que aconteceu? Aconteceu que dogmas, e nós temos muitos dogmas nos nossos relacionamentos, dogmas, dogmas inconscientes, preste atenção, na quantidade de dogmas que você tem, que você não pronuncia, não verbaliza, não admite, e muitas vezes nem conhece seus próprios dogmas, mas que estão aí dentro, são essas coisas que você diz que não negocia, não porque elas têm um valor, mas por causa do teu orgulho. O orgulho alimenta dogmas. não, um dia eu disse que era assim, botei a marca, risquei o chão, e ele atravessou, ou ela atravessou, e aí pronto. Você não quer saber se o outro atravessou para te socorrer, atravessou por causa de um problema maior, atravessou por qualquer razão, não, atravessou e acabou, porque aquilo é um dogma poderoso dentro da gente, que já vai fazer com que nós levantemos o poder dos nossos direitos guardados, acumulados, da nossa advocacia pessoal contra o outro, ou da ação do outro, de enfrentamento, com toda força e intenção que possa em relação a defender se ofendendo, e aí a gente encontra aquela acumulação, aquele despejo dos acumuladores emocionais, cada um pega atrás de si e joga. Lembra disso aí, tá! lembra daquilo e você também e aí o outro é, tá pensando e meu Deus, é um horror, é tudo louco, é tudo baseado só em emoção, 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 fiquei emocionado, ou mexeu comigo, aí mexeu comigo, eu jogo pedra, mexeu comigo, também é demais, tá abusando, é a música de todo mundo, que tá nesse estado, é você abusou, tirou o partido de mim, abusou, e toma-lhe, e pô, e aí você vê o prolongamento disso, que vai gerando mais cegueira, porque quanto mais haja enfrentamentos, mais cegos as pessoas ficam, porque não tem a benção do distanciamento cognitivo emocional, para pararem de serem apenas reagentes daquilo que entendem como provocação, e que no outro é apenas acumulação de coisas, e tudo habita um mundo de subjetividades, a realidade em si vai ficando bem menor do que o encontro das mágoas, das memórias magoadas, das evocações de acontecimentos passados que machucaram, e às vezes um não sabe que machucou o outro, mas cada um ficou machucado com a sua machucadura, e num determinado dia, numa determinada hora, explode, bum, bum, incendeia, e é incêndio, e queima tudo, e a língua, como diz Tiago, é cheia de chispas de incêndio, a língua é uma miséria, é uma desgraça, quando ela não é dedicada à sabedoria, ao senhorio de Cristo, a obediência, ao silêncio da verdade, mas ao contrário, ela se entrega à compulsividade responsiva, ela se torna uma incendiadora, e ninguém consegue parar, os incendiários continuam chispando, e a relação já está toda seca, igual um cerrado, o Pantanal, qualquer coisa que cai ali, deflagra um incêndio, qualquer que seja a fagulha, põe a perder uma floresta, um bioma, que se construiu durante anos, tempos, a vida, agora, de repente, se vai lá e se queima tudo, tudo, isso está acontecendo hoje, está acontecendo sempre, e nessa pandemia também, as estatísticas já nos mostram que houve um aumento de 36% a 40% nos divórcios, nessa pandemia e boa parte daquilo que provocou isso foi espaço pequeno, acumulação amargurada e choque onde cada um estava coberto de razões patrocinadas, apadrinhadas pela amargura, quanto mais amargura, mais contamina a ação relacional, quanto mais amargura, menos capacidade cognitiva de interpretar corretamente a realidade, tudo se exacerba, tudo aumenta, tudo cresce, é a gruta de Platão, é só sombra projetada, e todo mundo crente que está lidando com a realidade, tem até o argumento da realidade baseado no que deflagra os desencontros imediatos, não, foi porque você não me passou as bandeja de frutas e você levou não sei quanto tempo de propósito ouvindo outros ao invés de me passar bandeja, aí o outro diz, não, eu demorei a te passar bandeja porque eu te chamei não sei quantos minutos e você não veio, só veio na hora que quis, eu fiz essa comida que esfriou, aí cada um acusa o outro de uma suposta realidade objetiva, quando na realidade se eles estivessem bem, alegres, felizes e cheios de carinho um pelo outro, nada disso sofreria registro ainda que acontecesse com essa construção de cenário não sofreria registro porque a interpretação não seria negativa nem a motivação de quem fez teria sido também vingativa nada estaria em processo mas agora por causa das subjetividades que produziram os eventos objetivos supostamente eles brigam por causa dos eventos objetivos mas na realidade o desentendimento deles sempre habitou e habitará a acumulação subjetiva de amargura e aí se divorciam se espancam gritam é uma gritaria horrível como Paulo diz escrevendo aos efésios não se nomeie entre vós e dentre essas coisas que ele diz que não se deveria nomear entre vós estão as gritarias você vai evoluindo vai palavra torpe e gritaria se retroalimentam a gritaria produz a energia ruim e a palavra torpe expressa o pior dessa energia nem se nomeie entre vós porque por causa de algum episódio moral para dar testemunho para os vizinhos lá aqui lá não Paulo diz isso porque isso contamina a alma destrói o espírito acaba acaba com o amor que gosta sobrevive só o amor que pode ter compaixão misericórdia buscar um pouco de justiça mas isso quando a relação já está praticamente arrebentada porque esse cotidiano não é feito de compaixão nem de misericórdia nem de justiça mas de raiva vingança vingança verbal vingança emocional vingança de todos os tipos afetivo é muito espancamento emocional e afetivo e as pessoas vão perdendo o poder de gostarem elas de fato perdem o poder do prazer no respeito uns dos outros é algo absolutamente trágico a meu ver o que acontece aí nessa situação isso está acontecendo agora 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 na tua casa no teu casamento você e a sua mulher meu Deus só Deus sabe a quantidade de situações as amizades que entraram nesses impasses os vínculos de qualquer que seja o tipo nível ou a natureza isso acomete a todo mundo e aí a gente se torna incapaz de ouvir a palavra do incapaz se você se colocar isento no meio desses que se conflituam você na sua isenção fica vendo a loucura do embate do ping pong da desgraça e como não existe nenhuma lógica a não ser da dor emocional da dor afetiva sentimento de desconsideração de um lado desrespeito do outro e aí a desconsideração e o desrespeito se chocam e aumentam aumentam os seus temas as suas emoções os seus choques as suas razões de cada lado tudo só piora só fica horrível há um texto meu no portal Caio Fábio que fala sobre a relação entre amargura e cognitividade como a amargura a amargura mata a cognitividade é isso que Tiago também diz que uma raiz de amargura destrói toda uma comunidade porque as pessoas vão ficando incapazes de se ouvir de se perceber de se entender de se de fato acolherem então fica impossível parece que do nada o outro o irmão se transforma no adversário sem explicação porque na prática não há explicação só há loucura só há é o bloqueio estabelecido pela loucura pela insanidade do orgulho da busca de consideração e respeito da mágoa que diz eu merecia melhor e mais tudo isso não importa se há razão dessa demanda ou não o fato é que a entrada dessas coisas aqui são como uma represa ou são como o véu de Moisés que não deixa o indivíduo enxergar mais na graça na graça no amor na misericórdia no perdão enxergar e se capacitar para entender e discernir o outro a mesma coisa em relação a esse outro magoado chateado profundamente acumulado de acumulações decorrentes de frustrações amargurantes tudo isso bloqueia do mesmo modo de tal forma que quando você tem dois cegos brigando dois cegos e surdos brigando são dois cegos surdos e mudos porque eles são mudos para o entendimento do outro tudo o que eles dizem o outro não ouve não entende tudo o que o outro diz eles também não ouvem não entendem porque há um bloqueio maligno maligno a palavra que tem que ser usada é esta maligno é um véu maligno em segundo aos coríntios três e quatro Paulo diz que esse véu foi posto pelo diabo por aquele que quer dividir diabos divisor e Jesus aqui diz a mesma coisa sois incapazes de ouvir por causa da ligação com o divisor o bloqueio maligno diabólico que vocês permitem que se instalem no processo de interpretação de cognição vocês ficaram cheios da vontade de vencer o outro de qualquer modo nem que seja na base da mentira nem que seja na base do grito aivoso como se isso fosse mudar alguma coisa e só faz cada um se armar mais ainda contra o outro você sabe disso você sabe disso e eu estou concluindo o que eu quero dar tempo para todo mundo falar mas você sabe disso você sabe disso e é isso que você vive em várias dimensões da vida de